A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É um momento de oração Ela deveria estar de olhos fechados Ele deveria estar falando contigo Mas não, fica calado Meu pai Essa fraqueza espiritual É o reflexo Da falta De comunhão contigo Esta pessoa tem dado atenção Para os seus sentimentos Para as pessoas, para os seus problemas Para o seu trabalho As suas responsabilidades Mas despreza o Senhor Mas agora Aí, no carro Em casa No trabalho No hospital No presídio Seja onde for Ele toma a decisão de falar contigo De dizer Eu não aceito mais Ser esta pessoa Que eu tenho sido Fraco Problemático Inconstante Eu não aceito mais Ficar Acomodado Com Essa vida Que eu sei Que não agrada a Deus Fazendo coisas Que não agradam a Deus Meu Deus Usa esta água Como um ponto de contato Consagra esta água Para que Este espírito maligno Desta fraqueza espiritual Saia Para que Este espírito maligno Que está alimentando Essa dor Esse vício Essa opressão Saia E não volte nunca mais Mas que ele seja possuído Pelo teu espírito Tenho um encontro contigo Seja Feliz de verdade Conhecendo o Senhor Pois o Senhor Ressuscitou Dentre os mortos E por isso A cruz está vazia Levante o copo Com água Meu amigo Pois a declaramos Abençoada Em o nome de Jesus Beba E receba E agora O livramento A resposta de Deus Receba A fortaleza Que vem do Espírito Santo Que toda opressão Todo pensamento De suicídio Traição Abandonar a família Sair da igreja Negar a fé Que todo mal Agora Saia E que você Receba a vida Receba a paz Pois Deus Te perdoa Meu Senhor Perdoe o sincero Que confessa O seu pecado E diz Já não quero mais errar Perdoe esta pessoa Batiza com o Espírito Santo Esta pessoa Que vai estar conosco Neste domingo Ao pôr do sol No templo De Salomão No templo da Universal Te buscando Jesus Pois o Senhor Disse Vinde a mim Como estás E nós Iremos a Ti Como estamos E todos Digam Amém E graças a Deus O que você Pensa quando Ouve a palavra Apocalipse Muitos cristãos E descrentes Ao ouvir Essa palavra Pensam em Fim do mundo Mas o que a maioria Não percebeu É que já estamos Vivendo O princípio Do apocalipse Revelação De Jesus Cristo A qual Deus Lhe deu Para mostrar Aos seus servos As coisas Que brevemente Devem acontecer Enquanto Trabalhamos Viajamos Estudamos Casamos Temos filhos E tudo mais No cotidiano Não vemos Que o livro Do apocalipse Está se cumprindo Nos mínimos detalhes No cenário Pessoal E global O cenário Está sendo montado Pelos espíritos Malignos Para a ascensão Do anticristo Chegou a hora De você Se preparar Para saber mais E compreender melhor Sobre a revelação De Jesus Cristo No livro De apocalipse Venha este domingo Às 18 horas No templo de Salomão Ao pôr do sol Na reunião Do Espírito Santo Avenida Celso Garcia 605 Brás Chegue cedo Meu nome é Fabiana Petrin Tenho 37 anos Sou formada Em farmacêutica Meu preconceito Começou Quando eu comecei A dar ouvidos As mentiras Do fake news Falavam Falavam para mim Que o Bispo Macedo Era um sem vergonha Que era ladrão Que roubava as pessoas Que iam roubar O meu dinheiro Que iam fazer Lavagem cerebral Vi nas reportagens Em revistas Que o Bispo Macedo Roubava Que ele usava dinheiro Para comprar bens Então tudo isso Causou um preconceito Dentro de mim Imenso Foi quando Eu dei conta Eu estava no fundo Do poço Foi aonde eu cheguei No vício Um fim de um relacionamento Me afundei nas drogas Usando cocaína Maconha Eu bebia Foi aonde Que eu entrei Numa depressão profunda Todos aqueles Meus amigos Que falavam Que não era Para mim estar indo Sumiram Me encontrei sozinha Num abismo profundo Fazia dias Que eu não sabia O que era dormir Liguei a televisão Foi quando Eu coloquei Na programação O testemunho Deu de encontro Aquilo que eu estava passando Eu coloquei O copo de água Foi eu bebi Bebi a água Fiz tudo certinho Dormi No outro dia Amanheci melhor Peguei E fui Na reunião Chegando lá Não era nada Daquilo Que os meus Meus colegas Meus amigos Falavam Hoje eu sei E me arrependo De não ter ido antes Porque é o que eu perdi Muito tempo O que eu recebi Não há dinheiro Que pague Não há formação Acadêmica Que pague Não há nada Nesse mundo Que pague Porque a paz Que eu tenho Hoje eu sou uma pessoa Feliz Aquele preconceito Era bobo Aquele preconceito Que a gente tem É tudo vago O que a gente recebe lá É tudo verdade O que está na palavra É verdade A nossa vida sim Muda Hoje eu falo Que é a minha família Tudo isso É a minha família Hoje eu tenho O Espírito Santo Hoje eu tenho paz Hoje eu tenho alegria Hoje eu tenho amor Quem me encontra Na rua Não fala Que era aquela Fabiana De antigamente E falo Como que pode mudar O que você fez Eu perdi muitos anos Acreditando no fake news Acreditando nas mentiras Eu perdi muito tempo Da minha vida Hoje eu sou casada Bem casada Com o homem de Deus Tenho um filho Um filho abençoado A minha casa tem paz A minha casa tem alegria Nós somos uma família abençoada Porque nós temos o Senhor Jesus A minha casa tem luz Tem paz Tem amor Tem a presença de Deus Hoje eu sou uma pessoa completa A minha vida é completa A minha vida Ela é estruturada Porque eu tenho Deus Porque eu tenho o Senhor Jesus Tudo que eu tenho Eu devo ao Senhor Jesus Eu aprendi na Igreja Universal Que nós temos que ter Deus Uma vida Uma comunhão com Deus Uma fidelidade com Deus Não só no dízimo Mas sim Uma vida reta E íntegra com Deus Porque não é só Falar do dízimo Uma oferta Mas se eu não tiver uma vida Nada com Deus No altar Uma comunhão com Deus Eu não tenho Eu posso dar milhões Mas se eu não tiver uma comunhão com Deus Se eu não tiver o Espírito Santo Nada disso vai sustentar Nada disso vai permanecer Vai que nem uma água Mas quando eu tenho ali no altar Uma comunhão Uma confiança Uma convicção Que Deus vai estar comigo Pode ser nas lutas Nas dificuldades Eu vou vencer Eu vou vencer Trauma Da traição Da separação E caiu nos vícios Em profunda depressão E ela viu a sua família A sua vida destruída Ela tomou a decisão Eu vou lá Eu vou conhecer A Igreja Universal E conhecendo a Igreja Universal Ela tomou a decisão Então De se batizar nas águas Sepultar a velha vida Colocar uma bata como esta A Fabiana decidiu enterrar O passado dela Ela conheceu a Bíblia Sagrada E foi transformada Em uma mulher Hoje Completamente diferente Em uma mulher Hoje realizada Essa é a proposta de Deus Para você Para você que está aí Pensando no pior Você que acha Que não tem solução Que não existe felicidade Você está errado Meu amigo Presta atenção Você que se sente perdido Constantemente Eu me sinto perdido Bicho Não sei para onde ir Com quem contar O que fazer Você não sabia Agora você sabe Você pode sepultar O seu passado Você pode viver Em novidade de vida Você pode ser batizado Com o Espírito Santo Você pode ser feliz Em família Na vida sentimental Mas isso depende Da sua entrega Você tem que se entregar Totalmente a Deus Domingo Após A reunião do encontro Com o Espírito Santo Nós vamos Lhe dar uma bata Como esta E nós vamos Lhe batizar Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Para a remissão De pecado Se você está cansado De se sentir perdido Chegou a hora De você se encontrar Com Deus Eu ouvi o meu pai Pregando Dizendo que Deus Era dono do ouro Da prata Mas eu não via Chegar em nós Em casa A gente ainda pequeno Esse ouro Essa prata Vivendo sempre Aquela vida No limite Meu nome é Everaldo Greter Eu sou empresário Empresário fonográfico Eu mexo com músicas Com videoclipes Sou compositor Fui cantor evangélico também E durante muito tempo Eu ouvi falar De um Deus Todo poderoso Sendo filho de evangélico Sendo filho de pastor Mas eu não tinha Essa fidelidade Com Deus Essa fidelidade Eu ouvia falar Mas não foi me ensinado Que eu tinha que ser fiel 100% Quando falavam Falavam assim Muito pouco E mesmo assim Ainda cantando Por aí Em cima dos altares Falando de um Deus grande Mas pra mim Ele não se manifestava Esse Deus grande Não aparecia Eu era empresário Mas o salário meu Era de um peão De um funcionário Era muito ruim E eu vendo A situação De casa Carro Pra comprar um carro zero Meu Deus do céu Não existia essa possibilidade Meu nome Sempre sujo Quando eu consegui Um cartão de crédito Por exemplo Esse cartão de crédito Eu comprava com ele Mas não conseguia pagar Aí ficava mais Cinco anos Naquela carência Pra poder limpar o nome Eu limpava de novo Aí conseguia um talão de cheque Aí aquele talão de cheque Acabava Pronto Já começava de novo O nome sujo Não conseguia cobrir Eu falei Meu Deus do céu Até quando vai isso aí E chegou um momento Que eu não tinha Que eu não tinha Que fazer mais Eu não tinha Pra quem pedir Eu servia A um Deus poderoso Mas esse Deus Não se manifestava Na minha vida E eu falei O que que está acontecendo Então comecei A passar noites Acordados Estudando a Bíblia Falava Por que que isso Não acontece comigo Se eu sou pai E eu quero dar o melhor Pro meu filho Por que que Deus Sendo meu pai Ele não pode me dar Também Essa prosperidade Então eu cheguei Num momento que No fundo do poço No fundo do poço Não tinha Pra quem pedir Não tinha pra onde correr Foi então Numa dessas noites Que eu não conseguia dormir Eu me levantei Fui até a sala Liguei a televisão E tinha um bispo falando Da fidelidade E eu falei Então é isso aí O meu erro está aí Então foi assim Que eu cheguei Na Igreja Universal Cheguei ali Eu entrei de cabeça Mas com a fidelidade Mesmo em tudo Com voto Com ofertas A minha vida mudou Completamente Hoje eu sou o segundo Em tudo Deus é em primeiro Às vezes eu tenho Um negócio muito grande Pra fazer Mas bem no horário Da reunião Eu falo Não Primeiro Deus Depois a gente vê Então hoje Deus é em primeiro Em tudo Eu não troco As coisas de Deus Por nada Pode ser Um negócio Faraônico Não Primeiro as coisas de Deus Depois a gente vai ver O que acontece Na negociação E Deus tem me honrado E hoje eu costumo falar Que O meu trabalho Está me cansando Eu pedi tanto Pra Deus me abençoar No trabalho Que hoje Eu tenho que Às vezes parar um pouquinho Levantar Porque E rejeitar O trabalho Olha infelizmente Eu não vou pegar Sua produção Esse mês Porque eu estou lotado De trabalho O estúdio está lotado Não tem como eu pegar Mas vamos deixar Para o mês que vem Então assim Aquilo que era pouco Hoje se tornou muito O meu vaso Se transbordou De azeite De uma maneira Tão grande Tão grande Carros Hoje eu ando de Mercedes Eu ando com carro zero Para me trabalhar Eu tenho minha caminhonete Para ir para o sítio Não é pasta de mágica Eu sei que não é É a minha fidelidade O meu sacrifício É fácil Não Não é Mas eu prefiro Esse sacrifício Do que aquele lá atrás Porque esse sacrifício Tem resultado O outro não tinha Hoje não Hoje eu tenho resultado Eu me sacrifico Hoje eu quero É ganhar almas Hoje eu quero investir O meu dinheiro Em ganhar almas Lembra que eu disse Que eu não dormia Hoje eu tenho Que me policiar Senão eu acabo Perdendo o horário Então eu durmo bastante O Espírito Santo Me deu essa paz Eu resolvi o meu problema Financeiro E automaticamente Eu resolvi O meu problema Dentro de casa Com meus filhos Com a minha família Hoje eu vivo Uma paz tranquila Que o Espírito Santo Me dá De graça Para as pessoas Que desconhecem As promessas De Deus É normal E a gente até Entende Que a pessoa Não tem a direção Mas no caso Do Everaldo Ele conhecia As escrituras sagradas Ele cresceu No berço do evangelho Que ele era filho De pastor Inclusive cantava No coral Mas meu amigo Se você não honra A Deus em primeiro lugar Você pode estar Na igreja Você pode conhecer A Bíblia Sagrada Seus pais Podem ser servos De Deus Você vai viver Humilhado Você vai estar Sempre preso Às dívidas À uma vida De fracassos A exemplo Do Everaldo Reaja Vamos Tome a decisão De honrar a Deus Em primeiro lugar E você vai começar A prosperar Você vai pagar As suas dívidas Deus vai lhe dar Uma direção Entendimento Ele vai lhe dar Saúde Força E você vai prosperar Para honrá-lo Através da sua prosperidade Almas serão salvas Aqui no Templo de Salomão Ao pôr do sol Aos domingos No encontro com o Espírito Santo Você terá a oportunidade De ser ungido Com este óleo E ser consagrado A Deus E através de você A sua família Verá um exemplo De superação Verá um exemplo De que o Deus da Bíblia É realmente O Deus único Porque Ele é vivo Mesmo com todos os esforços O mal tem entrado Em muitos lares Filhos estão virando a cabeça Casamentos estão sendo destruídos Pessoas estão morrendo Por dentro silenciosamente Se por um lado Há uma voz Que diz pra você Não tem mais jeito Do outro Há uma voz Mais forte Dizendo Crê no Senhor Jesus Cristo E serás salvo Tu e a tua casa Sobre esta palavra Daremos início A semana da salvação Da família De 14 a 21 de fevereiro Um grande clamor Será levantado Para que haja mudança E salvação De toda a sua casa Em um papel Escreva os nomes Dos familiares Que precisam De salvação Estes serão Mergulhados No azeite Símbolo do Espírito Santo Neste domingo 14 de fevereiro Às 7 9 e meia E 18 horas No Templo de Salomão E em todas as igrejas Universal do Reino de Deus Meu nome é Gabriela Malafaia Eu tenho 20 anos E eu curso pedagogia Aos 9 anos de idade Eu sofri um abuso Ele começou assim A me mostrar Filmes pornográficos E queria mexer também Com meu irmão Mais novo Era uma pessoa Que minha mãe colocou Para tomar conta de mim A esposa dele Então ele fazia isso Na ausência dela Não tinha amigos Na escola Eu sofria bullying E com isso Foi quando eu conheci a igreja Com 12 anos Minha mãe me levou Mas eu não consegui me firmar Quando eu me afastei Uma das primeiras coisas Foi que eu comecei a ver vultos Eu ouvia vozes Então aos 18 anos Eu saí de casa E fui morar no Paraná A princípio para estudar Comecei a me envolver Na carreira de modelo E nisso Eu fui entrando No mundo da bebida Das drogas Comecei a me prostituir E nesse tempo Eu descobri que eu tinha Uma doença Que não tinha cura Eu descobri que eu estava Com endometriose E o tratamento Ele não surtia efeito em mim Então a cada vez Que o tratamento Ficava mais agressivo Eu ia ficando Mais debilitada Comecei a perder O cabelo As unhas Cheguei a pesar 39 quilos Então Como eu não conseguia Mais trabalhar Como modelo Eu conheci uma pessoa Que me apresentou Ele era um político Que eu poderia Tomar conta De uma casa De prostituição Então eu conheci A trabalhar Como cafetina Basicamente Ele era muito agressivo Ele me humilhava E dizia assim É isso que você tem Que fazer com elas Para eu poder cobrar elas Então Um certo dia Eu conheci uma moça Que aparentemente Era de maior Mas ela era de menor E isso me trouxe Grandes problemas Porque a mãe dela Ligou chorando Para a gente E nesse momento Eu me lembrei De quando Eu estava na igreja Quando eu ficava Na EBI Quando eu ajudava Na EBI E isso me deu Uma tristeza muito grande Eu fui para casa Nesse dia E tentei Pela primeira vez O suicídio Porque eu estava doente Eu não tinha Ninguém comigo Então assim Eu não via A solução para mim Porque os médicos Já tinham me desenganado Eu não conseguia trabalho Eu literalmente Estava sozinha Então A cada vez Isso foi se agravando Eu tentei a segunda vez O suicídio A terceira Na quarta Nessa hora Me deu muito medo Porque eu fiz Se eu morrer Se eu morrer Eu vou para o inferno Então naquele mesmo dia Eu procurei a igreja E era justamente Na época de Fogueira Santa Eu queria uma chance De poder realmente Conhecer o Senhor Jesus Eu queria poder voltar Para a igreja Então eu fiz Realmente um perfeito sacrifício Eu entreguei tudo ali Não só o financeiro Mas também Os meus medos Aquela vontade Todos os meus desejos Minhas vontades Eu entreguei no altar Naquele dia Eu parei de beber Parei de usar drogas E larguei Todos os relacionamentos Que eu tinha E fui me firmando Desse jeito Então assim Eu fui me buscando Foi realmente Assim Uma entrega Porque eu coloquei tudo Ali no altar Eu comecei a fazer Votos com Deus Comecei a jejuar Ler a Bíblia Orar Eu buscava Com toda a minha força E eu entreguei tudo Eu coloquei tudo Todas as minhas Preocupações Minhas ansiedades Tudo Eu me lancei Porque assim Eu não tinha Eu não tinha Eu estava mais presa a nada Eu larguei tudo Eu larguei relacionamento Eu tive a oportunidade De voltar Para a carreira de modelo Mas eu não sabia Que não era aquilo Que Deus queria para mim Eu coloquei tudo ali E foi ali Que eu tive Meu verdadeiro encontro Com o Senhor Jesus Ali eu tive a certeza Que Deus era comigo Eu tive paz Aquela vontade De morrer Não existia mais Aquela insônia Depressão Tudo aquilo dali Ficou para trás Foi um dia Que eu não vou esquecer Literalmente Foi um dia Muito importante para mim Eu fui curada A minha família voltou Porque o Senhor Jesus Ele é completo, né? Eu não tinha mais Aquela preocupação Com a vida financeira Com a família Não, mas ele foi ajustando tudo Aquela Gabriela Que queria se matar Que via vultos Ou via vozes Ela não existe mais Literalmente ela morreu ali Então eu vejo assim Que o Senhor Jesus Ele literalmente Transformou a minha vida Aquela Gabriela Cheia de mágoas Por ter sido abusada Hoje é uma Gabriela Que perdoa Na verdade Aquela Gabriela Que trabalhava Como cafetina Faz o projeto Do EVG Night Ganhando Aquelas garotas De programa Ele me guia Me dá direção De como eu devo proceder De como eu devo agir E ele que me dá força A cada dia Para quem aliciava Mulheres para prostituição Hoje eu sou uma ganhadora De almas Para o meu Deus Quem olha para esse olhar Tão meio Com esse sorriso Não diz O que esta mulher Sofreu desde a sua infância Olha Se teve jeito Para a Maria Gabriela Tem para você também Sofreu abuso Quando criança Via vultos Ouvia vozes Usou drogas Viveu na prostituição Ela que foi uma cafetina Ela que Olha Essa aqui Viveu o inferno Na terra Mas para ela Teve jeito E tem jeito Para você também Domingo agora Você vai trazer O frasquinho Com azeite Que você recebeu Nós vamos colocar Uma gota Do óleo consagrado E você vai se ungir Para que aconteça O batismo Com o Espírito Santo E para quem já é batizado Um avivamento Caso você não tenha Um frasquinho Com azeite Diante do altar Você vai ser ungido Com o óleo consagrado No encontro Do Espírito Santo Ao pôr do sol No templo de Salomão Chegue cedo Aceite o desafio De obedecer Ao Deus vivo E ele Transformará Sua vida A Bíblia é clara O mundo vai acabar Um dia Mas as escrituras Não especificam Quando isso acontecerá Em vez disso Apontam para os sinais Esses sinais Incluem Tragédias Violência Desamor Doenças Terremotos Em vários lugares Rápido aumento Do conhecimento Entre outros A pandemia global Do coronavírus Pode acelerar A ascensão Da nova ordem mundial Não podemos afirmar Com certeza Mas muitos especialistas Defendem Que após Todos os problemas Causados Pela pandemia Em vez de falar Em recuperação O que implica Um retorno A como as coisas eram Deve-se falar Em projetar Uma nova direção Para a civilização Tomar Isso tem sido Um sonho Dos globalistas Há muitos anos Que esperam Uma oportunidade Para colocar Em prática Outro sinal Necessário Para uma interpretação Literal Do livro Do apocalipse É o tipo De rede econômica Global Tanto de comunicações Quanto de finanças E alianças políticas Que poderia Viabilizar Um governo mundial Como agora No século 21 Quando você lê No livro Do apocalipse Sobre um poder mundial E que cada pessoa Teria uma marca Percebe que 50 anos atrás Isso seria Inimaginável Hoje no entanto Seria facilmente Colocado em prática Se vai acontecer Logo Não sabemos Mas podemos afirmar Que qualquer um Que creia Nas escrituras sagradas Deve observar Atentamente E não desprezar Os sinais Que hoje vê Pois não sabemos O dia E nem a hora Porque assim Como o relâmpago Sai do oriente E se mostra Até o ocidente Assim será também A vinda Do filho do homem Não haverá avisos Apenas os sinais E quando ouvirem De guerras E revoluções Não se assustem Porque é necessário Que isso aconteça Primeiro Mas o fim Não será logo Vão se levantar Nação contra nação E reino contra reino E haverá E haverá em vários lugares Grandes terremotos E fomes E pestilências Haverá também Coisas espantosas E grandes sinais Do céu Domingo As 18 horas O estudo do Apocalipse No Templo de Salomão Ao pôr do sol Na reunião Do encontro com o Espírito Santo Chegue cedo Muitas vezes Eu pergunto A mim mesmo Por que motivo A minha vida Se encontra desse jeito Por mais que eu lute E tente me esforçar Uma saída Eu não consigo Encontrar Muitas vezes Eu pergunto A mim mesmo Por que motivo A minha vida Se encontra desse jeito Chega um momento Em que as forças Se acabam Fica difícil Acreditar Que a minha vida Vai mudar Filho Não tenha medo Terceira